Aense vai cantar e dançar no Festival Sonhos do Pará Grandes talentos da nossa música, reunidos em um grande show Cheiro Verde, Viviane Partidão, Joelma Cláudia, Alir Teofel, Flávio Cristiano Arraialdo Pavulagem, Félix Robato, Bim Luca, Líria Soares, Baladeiros, Tiago Costa Nosso Tom, Arturo Espíndola, Afonso Capello, Mira Duarte, Gropodilo, Super Pop E Joelma, é dia 26, a partir das 9 da noite, no Cidade Fulia Garanta já o seu ingresso nas centrais e venha curtir os nossos ritmos no Festival Sonhos do Pará